Nós vamos descer na academia, eu molecão, ó, quentinho o carro lá fora tá brabo, hein? Vamos filho, vamos? Vamos nadar? Nadar! Nadar! Isso, vamos nadar então, e aqui fora, nevando, ó? Vamos lá, nadar! Vamos nadar, vamos nadar, ele quer nadar? Aqui, ó, ó, neve! Vou pegar a blusa aqui pra ele, pra a mãe dele não me xingar tudo, a borsa dela que ela deixou pra trás, vamos nadar? Nadar! Nadar? Então manda um beijo pro pessoal, tá joia? Então vamos lá nadar, peraí, vamos tirar o cinto, É isso, segura o papai, segura! Põe a touca, põe a touca, põe a touca! Vamos põe a touca pra a mãe não xingar tudo demais Isso aí, ó, o chãozinho já fica no branco, ó E vamos que... Vem cá! Isso aí, pessoal, até mais!